Meu nome é Roberto Costa, sou CEO da SMS Funnel, já fui produtor digital, já tive produto encapsulado, já fui sócio de plataforma, fui fundador da Monetize em 2014 e eu acredito que eu tenha conhecido o Paland através de amigos nossos em meados de 2014. Porém, eu vim me aprofundar mais na nossa interação entre eu e o Paland, a partir de 2014 ou 2015, quando ele palestrou no Afiliados Brasil, onde ele apresentou um conteúdo completamente disruptivo sobre copy e copy para e-commerce e infoproduto. Aprendi muito sobre pré-sell, muito sobre chamadas, muito sobre anúncios com copy em função do Paland. O Paland hoje é um cara, digamos, cosmopolita, está morando na Alemanha, mas tem um conteúdo de copy que para mim é fenomenal. Os livros dele são perfeitos e eu acredito que quem queira saber mais sobre copy tem que ter acesso ao conteúdo do Paland. O Paland também é o sponsor de um dos maiores e para mim o melhor evento de copywriter que tem no Brasil, que é o CopyFest. Além de trazer um ótimo conteúdo, ainda reúne as principais cabeças do mercado de copy em um evento em São Paulo todos os anos, que eu digo e recomendo a todo mundo. Se você tiver a oportunidade, vá ao CopyFest, vá a uma palestra do Paland, tenha acesso ao conteúdo do Paland que você vai aprender muito sobre copy. O Paland é um cara fenomenal e eu tenho prazer de, além de ter acesso ao conteúdo dele, dele poder me apoiar em muitas das nossas definições de marketing e conteúdo, ser um amigo próximo dele. O Paland é um cara excelente, beleza? Valeu, aquele abraço.